Eu já estou com meus amigos, meus entrevistados no estúdio do programa da Tamires neste dia e hoje nós estamos recebendo o doutor Sandro Gregório da Silva, advogado, meu amigo particular e também o senhor João Paulo Rodrigues Maciel de Oliveira do Partido Progressista no qual o doutor Sandro Gregório da Silva é o presidente. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do, em tempo de pandemia, em tempo de pandemia o vereador doa metade de seu salário. Então vamos conversar com ele, né? O somrizal. Tudo bem contigo, meu amigo? Como vai você? Tamires, primeiramente é uma honra estar participando do seu programa. de estar aqui junto com o doutor Sandro Gregório, presidente do Partido Progressista. Só ouvia falar você da televisão, do programa e das entrevistas. E pra mim é uma honra, né? Como as pessoas me titularam na campanha, é um forasteiro, né? Vindo de outro local. E a gente chegando em local que nunca imaginaria estar habitando, estar participando. Pra mim é uma honra de ter recebido esse convite, fico muito grato. Eu não tenho nem palavras pra dizer, porque eu começo a relembrar de onde eu vim, de onde eu saí, as coisas que a gente já passou, que a gente teve que engolir nesse longo desse caminho, né? Pra mim é uma felicidade estar aqui. Eu também fico feliz porque eu também te conheci assim por vídeo, né? Acompanhava os vídeos seus e também todas as tuas broncas. Na verdade, lembrou que você estava relatando aquilo, fazendo aquilo que o povo não podia fazer, né? Você foi fazendo. Como amigo do povo, então você foi fazendo. Tanto que você se elegeu. Por que a doação de metade do seu salário? E pra que que você fez isso e pra quem? Olha, Tamiris, a questão da doação de salário, eu tenho algo particular comigo, que a política, pra mim, eu venho de uma família onde um tio meu foi vereador na cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, por muitos anos, né? E eu sempre queria participar da política. Mas eu queria participar da política de algo diferente, né? Fala servidor público. Servidor público tá ali pra servir. E no meu caso, como sendo eleito político, né? Eu queria ser diferente de todos. Eu queria vir na contramão do sistema. E quero continuar na contramão do sistema. E a questão de doar, na hora que eu comentei que sendo eleito, doaria a metade do salário, né? O que acontece? Eu vi que as pessoas, não, mas esse é mais um, tal, esse daí só quer aproveitar, Tamiris, esse daí mais um populista e etc e tal, não. Mas eu vim pra mostrar que ainda nós podemos acreditar em pessoas que querem fazer uma política diferente, uma política voltada pra população, uma política que realmente favoreça as pessoas menos favorecidas, entendeu? Porque o que você mais vê hoje na política é as pessoas querendo se dar bem. É as pessoas querendo assim, por exemplo, Ah, eu apoiei o doutor Sandro. Se o doutor Sandro fosse prefeito, aí eu já ia apoiar o garfo no pescoço dele. Ah, pô, mas eu te apoiei, eu quero cargo. E o que acontece? Isso daí é verdade. Isso daí não é segredo pra ninguém. A gente sabe isso daí, Tamiris. Então, eu quis mostrar pra população de Moarama que eu quero ser um político diferente. E pode ter certeza, tem muito mais por aí. Não é só doação de salário, não. Nós temos umas coisas, novidade, que logo, logo a gente vai estar apresentando propostas, ideias, e tem como entrar, tem como a gente fazer. E eu quero fazer algo diferente. Sair dessa monotomia, sair dessa mesmice, entendeu? É igual o presidente, né? Vê nessa contra-corrupção, contra-corrupção, essa loucura. A gente vê que o sistema não é fácil. A gente luta contra tantas pessoas, né? Mas nós vamos vencer. Pode ter certeza que o bem vai vencer o mal. Com certeza, amém. E que assim seja. Amém. Você continua com o teu antigo trabalho também, ou não? Só como vereador? Olha, Tamiris, assim, a questão do meu trabalho aqui, dentro de Moarama, o caminhão, ele continua rodando, só que qual é o meu principal objetivo hoje? É ser o vereador da cidade de Moarama. É fiscalizar, ir pra cima, atender telefone, não tem horário, entendeu? As pessoas me ligam, me mandam mensagem, meu número não mudou a população, meu número continua o mesmo, não mudou. E assim, aí a gente agora tá fazendo o quê? Nós estamos agora precisando de ter parceiros com a gente. E é o que eu tô em busca, em busca de parceiros. Pra, porque eu preciso viver, né? Eu preciso viver, a gente tem as contas da gente pra pagar, e eu quero cumprir, do começo ao fim, com a palavra que eu dei, né? Então, o caminhão, ele continua rodando, a gente tem os amigos e parceiro, né? E trazendo o sustento também, né? Que ótimo. Vamos conversar um pouquinho agora com o doutor Sandro. O doutor Sandro Gregório da Silva, ele que é presidente do Partido Progressista, e que está também aqui acompanhando o São Rizal. Doutor, tudo bem contigo? Tudo na Santa Paz? Tudo bem, Tamires? Um grande prazer participar do seu programa, e agora trazer aqui o São Rizal, né? Pra que as pessoas conheçam esse outro lado dele, né? Pai de família, religioso, e o caminhão tá rodando com um sofá dentro, é isso? Um sofá dentro. Pra vender. É isso aí. Você falou o caminhão tá rodando, mas não falou o ingrediente. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que a política, Tamires, é possível mudar. As pessoas não podem desistir. Muitas vezes a gente tem visto que as pessoas estão desistindo. Jogaram literalmente a toalha. Mas, efetivamente, quem paga essa conta, quem vota, quem elege, quem paga os tributos, e tem que pagar, é a população. E a população tem que participar cada vez mais, observar o trabalho do seu vereador, porque o vereador dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, o único que representa o povo é o legislativo, né? Então, você não pode reunir 100 mil pessoas pra decidir determinadas coisas na Câmara Municipal de Moarama. Então, a legislação diz que tem que ser 10. Esses 10 representam 100 mil. Agora, esses 10 tem que estar em consonância com seus representados, que são os eleitores da população. Então, quem votou, cobre. Fiscaliza também o seu vereador, porque ele tem que fiscalizar o prefeito. Então, a Câmara é um poder independente. Ela tem em torno de 6% do orçamento livre do município de Moarama pra se sustentar. Ela não precisa pedir benção pra ninguém, tem lá os recursos suficientes pra manter o poder autônomo e independente. Mas é preciso que as pessoas também fiscalizem pra quem votou, cobre ações desses vereadores, que é fundamental. Isso que o Sonho Exato tá trazendo, essa inovação de doação de salário, que nós sabemos que é um sacrifício, que nem uma pessoa rica, abastada, é um trabalhador, né? É difícil, mas é algo que tocou o coração dele antes das eleições. Ele fez essa promessa e está cumprindo, né? Já cumpriu no primeiro mês agora. E, efetivamente, está levando pras entidades de Moarama, né? Um aporte de recursos, ainda que embora pequeno, mas sensibiliza outras pessoas também com esse gesto dele, né? E esse exemplo também, outras pessoas acabam doando também, colaborando. Ele pode até explicitar melhor sobre isso. Que houve isso, né? Que houve já, exatamente. E vai mobilizar mais gente nessa iniciativa dele, que eu acho que a grande importância nisso é o exemplo, o legado que vai ficar. E que é possível fazer e fazer melhor. É, São Rios. Vamos falar, então, a respeito dessa doação do teu... 50% do teu salário. Quem mais te seguiu nisso? E pra onde que está indo essa verba? Olha, Tamires, até agora, questão do legislativo, né? Não tive ninguém que acompanhasse eu nessa ideia, nessa proposta. Mas o bom, inclusive ontem eu estive tomando um café com um empresário aqui da cidade de Moarama. Fez um convite, estive na casa dele. Ele me parabenizando e falou pra mim que das próximas, agora, doação do salário, ele quer fazer uma contribuição de mil reais pra uma entidade. E eu fiquei, assim, muito feliz. Ele falou, Sorrisal, você pode contar comigo que eu não é nada pro empresário ajudar lá com mil ou com quinhentos reais uma instituição que faz um trabalho bacana. Aquilo, assim, pra mim foi emocionante. Porque, o que que acontece? Eu vim de uma situação criada sem pai, né? Eu cheguei em Moarama com 14 anos, uma bicicleta, três sacos de roupa, já estão cansados de ouvir isso daí. Eu vim sozinho, desembarquei ali na Ângelo Moreira, ali, desci da aviação Moarama, subi ali pro lado do Daniele, arrumei uma casa, entrei pra dentro e vim na minha trajetória. E eu vi, eu passei dificuldades. Eu precisei de ter alguma entidade. A Casa da Sopa, lá no Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, né? Às vezes você precisava de um... Usava uma roupinha usada ali, uma doação de um alimento, entendeu? Então, assim, Deus me proporcionou, entendeu? E é algo que eu tenho, assim, no meu coração. É a generosidade. E lembrar de quem te ajudou. Igual eu tive parceiros que me ajudou, né? Trajetória, chegar até aqui. Essas pessoas eu não posso esquecer dela. É algo que eu tenho. Na onde eu tô jogando, eu sou leal, eu sou fiel. Entendeu? Então, o povo foi fiel comigo. E eu tenho que retribuir isso com o povo. E eu peço até você que tá nos assistindo aí, que vão ver essa matéria do programa da Tamires, que venha com a gente. Qualquer doação que você fizer vai ser importante. E vamos ajudar as entidades. Muitos precisam. Muitas entidades da nossa cidade precisam de ajuda. E tem que fazer mesmo. É, na verdade, é o seguinte. O que tem que registrar é que essas entidades, elas tapam um buraco enorme deixado pelo poder público. O poder público não consegue abarcar todos os problemas. Então, o Morão tem mais de 20 entidades que ajudam de sobremaneira a população. Sobretudo os mais carentes, as pessoas deficientes, enfim. Os moradores de rua. Então, enquanto estive na campanha, eu pude conhecer várias dessas entidades e o quanto que essas entidades colaboram com o poder público, muitas vezes recebendo muito pouco. A população já muito sacrificada pelo pagamento de tributo, e o município, enfim, passa um repasso pequeno. Repassa valores pequenos, dada a complexidade do trabalho dessas entidades. Então, a população sempre com a nota fiscal dentro de um supermercado que deixa lá na entrada do supermercado. Acaba ajudando. Nota Paraná. Outros fazem doações. Aí tem, às vezes, uma torta, uma pizza que eles fazem. As promoções, né? Mas eu acho que essa questão da solidariedade nunca esteve tão em voga como nesse momento. Ser solidário com os outros. Com o próximo. Com o próximo. Nesse momento, acho que a grande lição que fica dessa pandemia, nós temos que aprender alguma coisa com essa tragédia. Não é possível, né? Que não sair dessa tragédia sem aprender absolutamente nada. Ontem nós estávamos vendo, por exemplo, uma notícia do prefeito de Maringá que diz que ia proibir a entrada de ambulâncias de outros municípios. Então, esse prefeito pensa que é o quê? Pensa que é o imperador, né? Na verdade, num tempo de solidariedade, o cidadão com um comportamento desse tipo, porque a ambulância vai levar um doente de uma cidade vizinha para Maringá, não significa que isso é de graça. Maringá recebe recursos, né? A chamada gestão plena, como o Moarama faz, para atender esses municípios vizinhos. Então, o prefeito, numa situação dessa, está beirando a loucura. Um cidadão desse, em qualquer momento, pode até perder o mandato, porque isso é inconstitucional, uma falta de respeito e de amor ao próximo, né? Foi isso que ficou demonstrado. Então, eu acho que atitudes como essa demonstram que as pessoas devem se solidarizar, né? Definitivamente, nós percebemos que dinheiro, nesse momento, nem com todo o dinheiro do planeta, todo o ouro, todo o diamante, nós não conseguimos produzir em torno de 13 bilhões de doses de vacina, que se considerarmos que nós somos quase 7 bilhões de pessoas, e ter que aplicar duas vacinas em cada um. Nem com todo o aporte de recursos, com as armas nucleares, com os tanques, com os caças, com as maiores riquezas, os shoppings de Dubai, né? Nós não conseguimos resolver esse problema. Eu acho que o dinheiro não é tudo. Isso ficou demonstrado agora. Então, ações como a do São Rizal, pequenas, pode ser, mas que tenham um grande alcance para trazer outras pessoas para participar desse projeto dele. E é verdade. Doutor Sandro, e agora? A força da pandemia de novo, e o nosso município fechado por ordem, por decreto do nosso governador, o Ratinho Júnior. Então, esse decreto existe? Existe, foi publicado. Na verdade, sabe qual a sensação que eu tenho, Tamiris? Que eu estou me cuidando duas vezes mais. Sabe por quê? Porque eu sinto que não tem mais governo. Eu vejo governador chorando, secretário chorando, chefes de regional de saúde escrevendo textão na internet para justificar uma incompetência geral. Um ano que nós estamos com essa pandemia. Cadê o hospital de campanha da região noroeste? Cadê o hospital de campanha em Maringá? Londrina, Curitiba? Porque eu vi um vídeo do Rafael Greco, prefeito de Curitiba, que disse que Curitiba não teria mais lockdown. Curitiba teria tratamento suficiente, equipe médica, UTIs, os leitos, respiradores. Isso durante o processo eleitoral. E agora, lockdown em Curitiba. Então, o Brasil, o Sr. Reza até falou disso, as pessoas agem muito por interesse pessoal. Na época de campanha, não tinha problema do vírus. Deu um apagão total na fiscalização. Tudo ficou muito calmo. Depois veio o Natal e o Novo, está tudo certo. Fechamento, né? Depois, agora, fechamento. Daqui aos dias vem a Páscoa, eles abrem. Aí daí fecham de novo. Por quê? Porque não existe um planejamento. Eles não podem alegar que não sabem mais tratar dessa doença. Porque tem um ano de experiência. A Acre não tem vacina. Mas em Morama, nós temos um hospital SUS, que não está credenciado na rede de atendimento do Covid, que é um dos principais hospitais aqui de Morama. Como é que justifica isso? Segundo consta, veio mais de 20 milhões para o nosso município. Onde é que estão esses investimentos? E a população está aterrorizada. Aterrorizada porque a televisão... Nós temos hoje uma grande emissora de televisão que tem o Bom Dia Pandemia. Sabe do que eu estou falando? Hoje, pandemia. E Nacional Pandemia. Três telejornais com 75% falando de tragédia. Aí vem o lockdown, que ameaça os empregos, que ameaça o fechamento de empresas. Então, nós não temos governo. No Estado, nos municípios. Essas pessoas, até clamam aqui, não vai chegar no presidente Bolsonaro. Quem dera chegasse. Que o presidente Bolsonaro assuma definitivamente esse país. Assuma. Porque, veja bem, se não tem médico, vamos trazer aqueles brasileiros formados em Cuba, do Paraguai. Se não tiver dinheiro para comprar os respiradores, vamos fazer uma vaquinha nacional. Dez reais cada um. Nós somos mais de duzentos milhões de pessoas. Vamos resolver o problema. Vamos partir para cima. O que não pode é ficar chorando em cima do leite derramado. Não tem saúde. Estão contabilizando mortos todos os dias. Pessoas que morrendo sem o respirador. Como é que convivem com uma situação dessa? Como é que não houve um planejamento disso? Então, a solução é ficar em casa. Só que o lockdown, que eu sou absolutamente contra, é paliativo. Quantas empresas do segmento estão trabalhando? Agora, o que é uma boutique, uma loja de confecções, vai aumentar e potencializar a transmissão do vírus? Porque é praticamente só loja de roupas e sapatos que está fechada. O resto, praticamente, que abriu tudo. Verdade. Então, acho que o governador de Estado, os prefeitos, o presidente da República, precisa subir uma responsabilidade definitiva e criar um plano de ação a longo prazo. não só lockdown, não só fechamento. Porque a insegurança da população é muito grande. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de não ter tratamento. E os impostos estão aumentando. O IPTU está chegando para todo mundo. Em Morama teve local que dobrou praticamente o IPTU, que pagava 300, passou para 800. Porque são pessoas pobres, ganham média de um salário mínimo. Então, essa diferença... E sem trabalhar, consegue pagar como? É muito dinheiro. O IPVA está chegando. O governador, quando faz o decreto, cadê a Copel do lado? Cadê a Sanepar? Cadê a Secretaria de Fazenda? Vai dizer, não, nós vamos suspender as cobranças dos impostos? Vamos suspender a cobrança de energia, de água? Não tem nada disso. É um serviço essencial. Cria um problema. Serviço essencial. Serviço essencial, sem dúvida. Cria um problema e não cria nenhuma solução. E a população fica assistindo isso, meio sem saber para onde vai, o que vai fazer. Nós tivemos uma movimentação na Praça Migarro Saffa no sábado, dos empresários locais contra esse lockdown novo do governador. Enfim, então, tem uma indústria do pessoal dos eventos que há um ano estão sem poder trabalhar e ninguém apresentou uma solução para esse pessoal. Esse evento envolve músico, cabeleireiro, salão de festa, esses ateliês de costura, os garçons, transporte. é uma série de coisas em cima disso e é como se não existissem. Será que não está na hora de a gente acordar um pouco? Esses governantes que se elegeram agora, os prefeitos, não estou criticando o prefeito de Morama, não. Eu sei que a pandemia interferiu no resultado da eleição, não tenho dúvida. A população não estava afim de trocar, de mudar. Eu compreendo isso, eu sou uma pessoa que analisa a política e não de forma egoísta, mas de uma forma real de como ela é de fato. Agora está na hora de vir para o campo de jogo e buscar soluções. O governador, como é que tomou uma decisão dessa sem ouvir a FIEP, que é a Federação das Indústrias, a Federação das Associações Comerciais, a Organização das Cooperativas, os sindicatos, todo mundo, fazer um protocolo para que se pudesse trabalhar. Ah, se a loja, só pode entrar um de cada vez, não tem problema, mas deixa ele aberto. Concordo. Entendeu? Ah, vamos trabalhar das 9 às 16. Faz. Ou abre à noite, ou abre de madrugada para as pessoas não se encontrarem demais. Supermercados, por exemplo, tinha que funcionar 24 horas por dia. Quem pode ir na madrugada, vai na madrugada. Quem pode ir à noite, vai à noite. Para não haver aglomeração, se esse é o problema. Agora, esse fechamento, esse lockdown, efetivamente, não apresentou nenhum resultado até o presente momento, mas parece que é a saída mais fácil de quem não traz uma solução, mas cria problema. e nós pagamos um alto custo para ter um governo e nós exigimos desse governo que tenha ações positivas em favor da nossa população, do nosso empresariado e de preservação dos nossos empregos. Doutor, vamos falar aí, vamos continuar falando dos aumentos? Gente, eu não acho justo, sinceramente, não acho. Um ano de pandemia, as coisas, teve aumento de tantas coisas, mercado é um absurdo. mercado virou um absurdo, gente. Esses dias, eu fui no mercado e uma senhora falou assim, carne não dá para comprar porque o preço está lá em cima, não é nenhum tipo de carne. Daí, apelaram para ovos. Os ovos, que era lá uma bandeja de 30 reais, ela falou que pagava 7,50, 8 reais há não muitos meses. hoje no mercado está praticamente 16 reais a bandeja de 30 ovos e não são grandes, não, são pequenos. Então, quem trabalha fazendo bolo para vender, por exemplo, que precisa de muitos ovos, é o gás, é tudo, gente, tudo encareceu. Infelizmente, o povo está perdido, o povo não sabe o que fazer. O Tatu falou no programa e é uma verdade, deixa sem cobrar luz o mês, deixa de cobrar água o mês e zera também o imposto de combustível. Então, já que é assim, já que é para ficar em casa, a pessoa tem só uma loja, uma loja pequena, uma boutique. Desde quando uma boutique vai ter 10, 15 pessoas dentro de uma loja? Não, geralmente é uma pessoa, máximo duas e muitas lojas estão atendendo também por telefone, ela está com a loja aberta e eu acho que tem que ficar com a loja aberta, então se a pessoa quiser uma bolsa lá de roupas no condicional, leva em casa. Aí eu acho que tem jeito para tudo, gente, eu só acho que fechar do jeito que está acontecendo a situação, eu não concordo. E vem um aumento de... Eu peço desculpas, mas esse é o meu modo de ver as coisas. Está desculpada. Já veio o anúncio de um aumento de gasolina de 5%, como simples, geral para a próxima semana. então na verdade a população está sofrendo por todos os lados. E eu não vejo por par do poder público nenhuma iniciativa de corte de gasto, de despesas. Por exemplo, existe um grande número de cargos comissionados. Então aquela boutique que você falou, aquela lojinha de calçados, ela não é serviço essencial, tem que fechar. Mas e o Detran, por exemplo, que está funcionando? Vai emitir o quê? As guias do IPVA? Para as pessoas pagarem? Outros tantos segmentos do Estado que também estão em funcionamento. E nessa estrutura administrativa do município, do Estado, da União, existem diversos cargos comissionados. Eu sou a favor que demita esses cargos comissionados. Às vezes recebe lá, o senhor Rezal, uma gratificação chamada retide. Ele ganha um salário, dobra aquele salário por causa desse retide. Desde a pandemia, você viu falar que o governo, os três esferas poder cortar algum desses gastos? Porque se o cidadão vai ficar em casa, qual a necessidade de estar recebendo o salário integral? Ele vai receber metade do salário e a metade do município vai economizar para comprar respirador, para investir na saúde, o Estado, a União. A população tem que começar dentro de casa. Então, a sensação que eu tenho é que nós vivemos, existem várias ilhas dentro de um mesmo mar. Então, o da população é lockdown, é bancar o jogo, não existe corte de gastos, não existe corte de impostos. E no Estado, quem administra, Estado, Município e União, é como se não existisse pandemia. O quadro está completo, não existe corte de recursos, obras estão sendo feitas. Eu acho que a obra que tem que fazer agora são as UTIs. Credenciamento de UTIs. Para todas as obras. não tem ponte mais importante, não tem recape asfáltico, não tem nada mais importante do que uma UTI. Porque as pessoas narram suas altas. Que a pessoa não consegue respirar e não tem o equipamento, não tem a UTI para colocar essa pessoa em coma induzido para que ela possa lutar pela vida. Então, são vidas que estão sendo perdidas e muitas vezes estão de braços cruzados. E a par disso, não existe nenhuma iniciativa no sentido de reduzir custo, cortar gastos necessários, fechar secretarias. Porque se a população determinada secretaria não precisa. Departamentos burocráticos custam muito caro para o Estado. Veículos devem parar de rodar. Então, até a Câmara Municipal deve observar isso. O presidente da Câmara, os vereadores, não podem ficar insensíveis à pandemia. O presidente anterior da Câmara Municipal, se manteve, fechou a porta da Câmara e se manteve como se não houvesse pandemia. Não houve qualquer tipo de mudança. Eu acho que é importante agora todo mundo se sensibilizar com essa situação que nós estamos vivendo. E não dizer eu vivo aqui e eles que se virem para lá. O setor produtivo está amarrado, está com problema. Porque, veja bem, além de você estar fechando o estabelecimento 100%, existe também uma propaganda diária para que você não vá a lugar nenhum. Então, acaba que se abrir uma boutique não vai ter grande movimento também. Porque não tem um casamento para ir, não tem um batizado para ir. Muitas vezes não pode ir num culto na igreja, a pessoa nem compra roupa, não tem viagem para fazer. Quer dizer, além de já estar difícil a situação, eles amordassem o sistema por completo. E não existem dados técnicos que possam convencer que um banco pode funcionar, que um supermercado pode funcionar, que uma lotérica possa funcionar e que uma boutique dessa de roupa não pode funcionar. Eu quero que o supermercado fique aberto com as medidas, que os bancos, que as lotéricas, que todos atendam. Mas também quero que aquela loja de roupa, que aquela loja de sapato também possa atender a população, que essas pessoas possam trabalhar. Tem que valer para todos. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. É tudo ou nada. Exatamente. É esse o caminho. Doutor Sandro, pegando um gancho da sua fala, nós tivemos agora na semana apresentando o terceiro quadrimestre de 2020 no dinheiro que veio para o Covid. O Morano recebeu 23 milhões, quase 24 milhões para o combate do Covid. Aí, eu conversando com a vereadora Ana Novaes, trocando uma ideia, é questão de a gente fazer algum tipo de medida. Por exemplo, se você está com algum sintoma, você vai lá na tenda, faz aquela avaliação, você vai para cá, você tem que ficar em isolamento até sair seu resultado. Aí, eles se passaram uma semana, dez dias, para você ter seu resultado em mão. Mas é muito tempo. Aí, eu fiquei matutando, pensando, falando o linguajar do povão. O porquê que o Poder Executivo do município não tomou uma medida em fazer um kit de prevenção com azitromicina, ivermectina e etc., para que, enquanto aquela pessoa se ela realmente, que não faz mal esses medicamentos, né? Azitromicina, ivermectina e um complexo de vitamina D. Então, aquela pessoa, quando vai ali com algum sintoma na tenda, ela já tinha que sair dali, doutor Sando, com medicamento da prevenção. Entendeu? Porque são 23 milhões de reais. E não foi gasto, porque eu estava lá, né? Ao repasse todo da União, foi mais de 45 milhões que veio para o município de Moarama, né? Claro que daí eles pegaram esse valor e dividiram, né? Dividiram entre todas as áreas da saúde, mas diretamente para o Covid foi mais de 23 milhões de reais. Aí, eu queria até chamar a atenção do poder público, qual foi a medida que ele poderia ter tomado? Essa é uma ideia que a gente está dando aqui, estou passando aqui, foi uma das conversas que nós tivemos eu e a vereadora, que poderia dar para a cidade, poderia ter feito essa prevenção, porque eu tenho certeza, por exemplo, eu peguei o Covid, só que quando eu senti que eu estava com o meu corpo mal e era um dos sintomas, a primeira coisa que eu fiz é correr para a farmácia e tomei azitromicina, vermicina e comprei um complexo de vitamina B, tomei D, tomei bastante água, né? E para mim foi uma coisa assim, foi tranquilo, eu não precisei de ficar internado, não precisei de fazer o uso de oxigênio, nada, minha esposa também, aí eu já aproveitei, meus filhos dentro de casa não pegaram, já dei para todos, entendeu? Então eu vejo assim, doutor Sanda, agora também é aproveitando o gancho do senhor falando a respeito, né, que para nós não temos corte, nós cidadãos, vou tirar eu agora do momento político, meu, cidadão, pagador de imposto, contribuinte, para nós o remédio é o mais ruim, para nós é o remédio pior, não existe o mais ruim, é o pior, pior remédio, né, mas para os governantes, no meu caso, falando agora político, eu, eu vejo, não tem corte, o salário meu já caiu, já caiu, já está na conta, já está na conta, eu não estou trabalhando, eu estou proibido até, um ato da mesa, um ato da mesa, eu não posso atender no meu gabinete, eu não posso levar o público para dentro da câmara, você está entendendo? Então eu vejo assim, essas medidas que toma, o que que ela ajuda? Não tem um corte na pele, não existe um corte na pele. Como surgir as pandemias. Não, doutor Sandro, é incrível, vamos parar, como o senhor falou, com as obras, vamos parar, o que que é essencial no momento? É igual o senhor falou, Deus, eu acredito que esse, esse vírus, ele serviu, sabe para quê? Para a gente, talvez valorizar, mais as pessoas, a gente pensar, na vida, que o dinheiro, ele te compra a casa, mas ele não te dá o lar, o dinheiro, ele te compra o remédio, mas não te dá a saúde, né? Então, é sério, as pessoas querem trabalhar, querem, eu estive ali na praça, os comerciantes querem trabalhar, pera um pouquinho, pandemia tem há um ano, como o senhor mesmo falou, doutor Sandro, já deu tempo, para, ter certeza, do que deveria fazer, aí está, o efetivo, o efetivo, está uma miséria, não tem efetivo, o porquê, o porquê, que neste momento da pandemia, não fizeram algo, que seja temporário, um efetivo temporário, para proibir, a festa clandestina, proibir, que a gente vê aí, as festas, que, que não tem nenhum tipo de liberação, não tem nenhum tipo de prevenção, entendeu? Mas não, agora, quando veio o decreto, os primeiros, a ter que tomar o remédio, foi os comerciantes, foi os empresários, inclusive hoje, não vou citar o nome, o nome dele eu posso falar, um empresário, aqui do município de Moarama, da área de educação, ele ligou para mim, a minha folha de pagamento, é agora, dia 8, eu não, eu não consigo, engolir, o DETRAN aberto, o que que ele vai emitir ali, o DETRAN? O que que é o serviço essencial do DETRAN, que não pode esperar? E o que tem, não pode, muita coisa pode ser feita pela internet. ele, falou revoltado, então a gente vê assim, Tamiras, o que é necessário, de se fazer, não se faz, é o que realmente é preciso ser feito, entendeu? Então eu vejo assim, o porquê, sabia que ia acontecer esse lockdown, porquê que de repente, abriram, liberaram, e já fecharam tudo novamente? Vocês já sabiam disso, porquê que não se preveniram antes? Vieram alertar a população, vieram, então fica muito vago de informação, já alertando, né? Fica vago de informação, e aí quando vem, vem de repente, vem tudo, os feirantes, eu estou torcendo, nossa, os feirantes, eu fui, tive na feira, sexta-feira, quando saiu, o feirante falou, nossa, o que que eu vou fazer, com mais de 2 mil quilos de laranja, que eu comprei para trabalhar, vai estragar, o que que eu vou fazer? Então, então nós não pensamos, no feirante, que comprou aquela laranja, os casamentos, os casamentos, ainda, Tamir, parece que saiu uma matéria, que liberaram sete casamentos, foi, eu acompanhei, beleza, né? Mas assim, e as outras pessoas, e as outras áreas, o dono de lanchonete, que comprou, mas liberaram, mas tiveram na porta da prefeitura, tiveram que fazer um salseiro, um piseiro, então assim, doutor Sandro, o que eu vejo, esse momento, é o momento do político, é o momento do cara que está ali, é um gestor público, tanto executivo, legislativo, do governo federal, estado, etc, é a hora de pensar na população, é a hora de cortar a mordomia, o auxílio paletó, combustível, é a hora de cortar a aeroporto, viagem, passagem aérea, né? Andando para lá e para cá, porque tem direito, se eu não me engano, é quatro passagens aéreas, entendeu? Está na hora de cortar essa mordomia, está na hora de cortar o Supremo Tribunal Federal, doutor Sandro, são mais de 200 funcionários, cada um tem, tem funcionário até para arrumar a toga, dos homens, os homens é semideus, é Deus, eu não sabe. Nem Deus, e os homens são serviços desses. Você está entrando, então é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos fazer, 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 é isso que nós precisamos dar resposta para a população, eu estou fazendo a minha parte, eu queria que tivesse mais pessoas para fazer isso, né? Que tomasse do remédio, que tomasse da porção doída, entendeu? Do medicamento ruim, não aplicar na população primeiro, entendeu? Sendo que eu acredito que, diz a Bíblia, a unção vem de cima para baixo. Então é governo federal, Estado e município. Então tem que começar a tomar o medicamento lá em cima, e vem descendo, entendeu? Porque a população vai chegar uma hora que vai explodir, e se a população explodir, é igual uma boiada, ninguém segura. É, abriu a porteira. Abriu a porteira, é uma boiada. E o empresário não tem quem mais cuida, o empresário formalizado. Doutor, você vai continuar. É o álcool gel, é a máscara, ele não deixa entrar. É verdade. Eu vou para o comercial, e eu volto com o último bloco, mas o prefeito falou algo hoje, que eu prestei muita atenção, ele falou o seguinte, se as empresas abertas, as pessoas fossem trabalhar lá direitinho, tudo, deu a hora, vão para casa, mas não, depois da hora, vão para o barzinho, vão tomar uma cachaça, vão fazer um lanche, vão para o futebol, ele sai com os amigos, claro que nem a todos, mas muitos. Então é isso que acontece, por isso que se alastrou de um jeito. Agora, eu acho assim, que deveria, ó gente, a qualquer momento, pode fechar tudo, preste atenção, as coisas estão complicando, a qualquer momento, as pessoas vão de uma certa forma, tomando providências, né, ó, vamos cuidar com isso, vamos cuidar com aquilo, porque a qualquer momento, nós vamos ter que fechar as portas de novo. Então é isso, gente, eu vou para o comercial, e volto já já, com o doutor Sandro. Doutor Sandro, vamos lá, vacina? Já vacinou? Você já vacinou? Eu não, porque eu não cheguei na fila, né, dos 90, tá difícil, se eu chegar aos 90, eu não vou nem querer a vacina, vou agradecer a Deus, por ter chegado lá já. Na verdade é o seguinte, essa vacina, a indústria farmacêutica, coloca uma dúvida na minha cabeça, né, porque um laboratório tem uma eficácia de 60, o outro de 70, o outro de 80, e tem um de 90 e poucos. Agora, se essa situação é tão grave, que poderia dizimar a população da Terra, que é muito grave essa pandemia, por que que esse laboratório de 90, não cede, quebra a patente, para esses outros demais laboratórios? Então nós estamos falando aqui de questão humanitária, de solidariedade, mas parece que o mercado não entende dessa forma, porque se todo mundo produzisse com maior eficácia, todos os laboratórios quebrando a patente, que nós estamos falando de laboratórios já centenários, que tem bilhões, valem bilhões de dólares na bolsa, tanto que eles estão aí, são as maiores empresas que apontaram, que apareceu com vacina debaixo do braço, não tem laboratóriozinho, e chuleco aí, que criou vacina, então a gente percebe o seguinte, que existe, cadê a ONU nesse negócio? Organização Mundial das Nações Unidas, por que a ONU não apareceu em nenhum momento dessa pandemia? Nós estamos vivendo uma guerra, terceira guerra mundial, que vai de um distrito aí de Roberto Silveira, a Nova York, e cruza o mundo, vai para Tóquio, Buenos Aires, é o planeta inteiro, no mesmo barco, em águas turbulentas, todos iguais, aterrorizada, assustadora, é uma doença que causa, uma das palavras dessa doença, é o isolamento, isolamento de pai, com filho, de avô, com o neto, até dar os sentimentos aqui, os nossos pesos, o Tiaraju, perdeu o pai dele, com 64 anos, lá no Mato Grosso, dessa doença maldita, que ele não teve acesso, nem a família, um direito a um velório, as pessoas se despedem, é triste, essa questão, o luto, a pessoa tem que elaborar o luto, tem que ter a despedida, e muita gente vai ficar com isso encravado, na memória para sempre, no coração, porque não pôde homenagear o ente querido, então você vê que é uma doença gravíssima, aí você vê uma briga política em cima, tem governadores trabalhando na reeleição, tem governadores trabalhando para ser presidente da república, usando a vacina, teve gente no Brasil, que aplicou, nem o ar não colocou, numa pessoa idosa, em defesa, simplesmente colocou a agulha e tirou, aí a câmera, filmando, disse que aqui o Moramos, tinha sido proibido, a filmagem, até uma equipe de televisão me procurou, eu falei não, aquilo ali é publicidade, eu só não posso ser filmado, ser vacinado, se eu não quiser, poder público não tem o poder, de proibir ninguém de filmar, a vacinação, a vacina sendo aplicada, então você vê, nesse emaranhado de confusão, um monte de gente tentando se dar bem, desde a indústria farmacêutica, governos, prefeitos, governadores, um monte de gente, que não assimilou ainda a situação grave, ou ela não é tão grave assim, ou é mentira, nós vemos amigos muito próximos, nós que faleceu de covid, está lá no atestado de óbito, ele não teve direito ao velório também, as famílias tiraram uma foto de longe, de uma funerária, saiu do hospital diretamente, foi para o cemitério, ai gente, que triste, então é muito triste o que está acontecendo, então meus amigos, políticos, governador, presidente da república, ministros, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, vamos dar as mãos, vamos enfrentar essa doença, vamos criar algum protocolo, unificado, para enfrentar essa doença, não é ficar chorando na rede social não, dizendo que não tem leito, mandando o pessoal ficar em casa, vamos permitir o trabalho, vamos reunir o setor produtivo, e criar um protocolo de trabalho, que trabalhe quatro horas por dia, não importa, mas tem que trabalhar, as pessoas precisam sair, precisam trabalhar, entendeu, então, é hora de uma união mundial, para combater esse vírus, que não pega Paraguai, pega o Paraguai, a Bolívia, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a Europa, as maiores potências do mundo, se não eliminar esse problema, ele vai revisitar esses países, de volta, eu acho que é isso que não entenderam ainda, criar mais laboratórios, parar com as obras, e nós temos o Tecpar, governador do Paraná, diz que tinha um projeto, do Tecpar, fabricar a vacina russa, a Sputnik, diz que é uma das melhores vacinas que tem, aqui no Paraná, cadê? Cadê o projeto? O governador não tocou nesse assunto, ele veio a público falar de lockdown, né? Então, acho que falta humanidade, falta competência, capacidade, para os governantes, para a gente fazer um enfrentamento definitivo, dessa doença, porque como você disse, a população, está assistindo a tudo, com paciência, com calma, mas chega uma hora que a população pode perder a paciência, pode perder a cabeça, né? porque nós somos mais de 210 milhões de pessoas no Brasil, então está na hora da gente, dessas pessoas nos respeitarem, é isso aí, também se queria colocar. Bom, doutor, eu já vou me despedindo de você, que Jesus te abençoe grandemente, saúde, paz, o programa da Tamir, sempre de portas abertas para você, como sempre, é um advogado que eu respeito muito, e já há 16 anos, há 15 anos praticamente, fazendo parte do meu trabalho. 16, tudo isso? Meu Deus do céu. Tinha cabelo, tinha cabelo branco, preto, e tinha cabelo. Tamir, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou um soldado de Moarama, o que me escalar, desde que seja republicano, ilegítimo e ilegal, legal, não ilegal, eu participo, o Moarama pode sempre contar comigo, e o seu programa, é um programa de qualidade, no horário nobre da televisão, que pode ser assistido, pelas famílias, com seus filhos, e eu vou estar sempre à sua disposição, para colaborar naquilo que eu puder, tá bom? Grande abraço a você, fique com Deus, Michel, nosso cinegrafista, Tiara Ju, que está aqui, e as pessoas que nos acompanham, nesse momento, um grande abraço, fiquem com Deus. Agora com você aí, Sr. Rizal, o que você gostaria de falar aí, de tudo que nós conversamos aqui no estúdio, no dia de hoje? Olha, Tamir, mais uma vez, desde já, aproveitando, agradecer pela oportunidade, de estar aqui com vocês, nesse programa, maravilhoso, estar com o Dr. Sandro, né, a gente se conhecemos, nas batalhas, na Câmara Municipal ali, Casa de Custódia, Sanepar, e assim foi, né, e como eu falei no começo do programa, sou leal, aonde eu estou, hoje, estou vereador de Moarama, sou leal, uma cidade de Moarama, pode ter certeza, vou fazer de tudo, para que a população não tenha nenhuma decepção, com a minha pessoa, né, vamos votar, vamos fiscalizar, vamos brigar por, guerrear, né, guerrear por coisas melhores, para o nosso município, tentar, colocar essa cabecinha que Deus me deu aqui, para a gente pensar, em algo, uma solução, nem que seja, algo, talvez, momentâneo, para que o nosso município, nós começamos, poder, se livrar, dessas contaminações, né, e, fazer algo, que os vereadores também, cortem na pele, e que venha, para o jogo, ajudar, a população de Moarama, porque, nós não podemos, ficar em casa, né, no meu caso, o salário já caiu na conta, mais uma vez, já caiu, entendeu, eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo indicação, andando na rua, é o que eu estou fazendo, e o dinheiro caiu na conta. Só não deixo de dizer, quais foram as primeiras entidades, que foram beneficiadas, como o primeiro ato seu, e você já tem as entidades, agora do mês de março. Então, doutor Sandro, até questionando isso daí, a questão das entidades, né, que foi beneficiada, que na realidade, quem escolheu, foi a população, né, que nós colocamos lá, a enquete, na página, e a população, os amigos e seguidores, foram lá e votaram. Escolheram, a primeira, a AMO, e a SAAL, né, onde, a gente, 25%, são 50% da devolução, mas eu divido, por duas, para duas entidades. Sim. Aí, 25% foi para AMO, e 25% foi para SAAL. Você dividiu bem. Né, e, ganhei um amigo, parceiro, né, um fazendão, foi lá e deu meia tonelada. Ele dobrou, Dobrou, o empresário foi lá e dobrou, né? Que tal. Entendeu? Fiquei muito contente. Estou torcendo o Gregório, que me apresentou ele também. E agora... E o contorno ainda estava vazio, hein? É, estava vazio. O estoque de ração deles. Estava vazio. E daí, agora, nós vamos fazer outra enquete, agora, já para o mês de fevereiro, né? De março? Já estamos mais... nós fizemos... Diferente, de fevereiro, pague março. É, diferente, né? Então, agora vamos fazer de fevereiro, a população vai escolher, né? Vai escolher, e a gente vai visitar a entidade. Eu só não vou poder fazer já imediato, porque está essa situação, tudo fechado, então vamos respeitar, né? Mas nós vamos estar visitando a entidade, vamos estar contando a história da entidade, e angariando parceiros, né? Para que essa ideia da gente, ela vá longe, e quem sabe, pega outros municípios, estados, e nem tudo acontece, porque só dá para acreditar quando realmente acontece. Enquanto está na fala, na conversa, tem a dúvida. Mas depois que tem a execução, aí não tem o que ninguém falar. Realmente cumprir com a sua palavra. E para mim é uma honra. Isso é maravilhoso. Não é politicagem, não. Isso daqui é meu prazer, entendeu? É meu prazer, porque tem benefício, tem câmera, tem carro, tem advogado, a Câmara Municipal, tem jurídico, tem tudo. Ali você tem todo o seu suporte, tem carro para você andar, entendeu? Tem água mineral, cafezinho, chazinho, ar-condicionado, cadeira boa. Você está entendendo? Você está entendendo? Por isso que eu falo, olha as pessoas, o que a população está passando. Entendeu? Eu chego lá na sala, pum, ar-condicionado. Cadeira macia. Você está entendendo? Então assim, o meu desejo é fazer algo diferente para o povo de uma hora. Que as pessoas também estejam bem. É isso aí. Mostrar que realmente eu sou um forasteiro, mas sou um forasteiro do bem. Obrigado. É só ter forasteiro de luxo, porque a família também vem de cascavela. Mas olha o que ela agregou para a nossa televisão local aqui em Moarama, né? E agora esse nosso material está rodando o Brasil inteiro, né? Verdade. Belém do Pará, Minas Gerais, Curitiba. Verdade. É rede TV Sul. E aí, mais uma vez, parabenizar o Tatu, grande empreendedor de Moarama, que tem uma televisão comercial aqui em Moarama, que bom para a nossa cidade também. Verdade. Abraço, patrão. Que Deus dê vida longa para você e para o seu trabalho. Obrigada, Torçando. Que Jesus te abençoe. Muita saúde, muita paz para você. Senhor Rizal, tudo de bom. Que Deus te cubra de bênçãos e continue nessa tua caminhada. Pode ter certeza que erro não tem. Não terá. Obrigado, Tamires, mais uma vez. Obrigado. A oportunidade de estar aqui a todos que estão nos assistindo neste momento. É uma honra, né? E eu quero só dar alegria. O desejo do meu coração é só dar alegria. Só uma coisa que eu quero falar. A primeira coisa que, quando eu entrei na área, no campo da política, a primeira pessoa que eu pensei não desagradar a Deus a oportunidade que Ele me deu e a minha família, a minha esposa, que vai andar comigo de mão dada, a mulher que entregou papel comigo, que andou no sol quente, minhas filhas, o meu filho Davi, com oitani, foi para a rua também comigo entregar. Sabe, acreditou. Então, esses são as primeiras pessoas que eu não posso... desapontar. Desapontar. São esses. Deus e meus filhos. É o que eu tenho. Família o bem maior, né? O nosso bem maior. E eu fico muito feliz em te receber aqui também no dia de hoje. Quando o doutor Sandro falou que vinha e ia trazer você, eu falei assim, para trazer, para trazer, que assim eu iria te conhecer também. É tão bom a gente poder conhecer a pessoa de perto, não por vídeo ou que ouviu falar dela, né? Não. O presencial sempre é mais interessante. Aqui estão todos com máscara, o álcool em gel nunca faltou no meu estúdio. Não parei de trabalhar na pandemia, trabalhamos e graças a Deus, ninguém ficou doente, quem veio saiu satisfeito, não fiquei sabendo de história nenhuma que alguém ficou doente, mas sempre trabalhando com cuidado. É uma empresa também. Não fechamos as portas, de jeito nenhum. Bem pelo contrário, levamos informação e levamos também o conhecimento, né? Para todos de casa, de todos os estados e até mesmo países onde chegamos. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Hoje nosso programa foi um pouco diferente, mas precisava. Doutor Sandro como advogado, ele tinha muito o que falar. É um desabafo. Está falando aí em nome de muitas pessoas, né? Do povo. Então, vamos que vamos, mas continue se cuidando. Que Jesus abençoe a todos. Eu fico por aqui com o programa da Tamires no dia de hoje. Tchau.